Ele era um cavalheiro No inverno, ela trabalhava ao balcão E um qualquer estabelecimento moderno Ele gostava de reluzir em si o estilo da capitão O importo no céu, já não conseguia destruir as coisas da academia nacional A feira e a ilha dos seus titulos No inverno, ela trabalhava ao baixo do céu Canta-lhe no mar, já não voltava o dedo Sejam-nos por dentro atrás do rio Mas ele cantou Mas ele um dia curvou-se aos seus pés 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 Música 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 Música